Canta, menino, canta. Opa, deu a caminha, galera. Canta, menino. Isso. Ó. Vixi. Onde mais, menino? Ó. Ó, o trem. Tá acostumando com a capa, hein? Ó. Vixi. Será que vai cantar lá, hein, galera? Vamos ver, né? Show de bola, hein? A braba lá, ó. Bora pra puxada. Aí, galera, ó. A passarinha aí, ó. Mais uma puxadinha do domingo aí, ó. Colei o Braddock. Colei o pardinho do Ronaldo. Colei o do Johnny ali, ó. E aqui em cima tá a coleira do Driel. Ó. Braddock é do Driel. Trocando o canto aí. Ó os dois aí, ó. Tá, tá. Mas eu já tô ligado, ó. Show de bola, galera. Ó a rapaziada aí, ó. Ronaldo, Johnny, o Driel ali, ó. E aí a mulher tá na outra casa, pode vir. Hoje já não apareceu nada. Apareceu só duas aqui, mas não vieram na gala, não. Passaram por perto e foram embora. Aí, se não, a gente vai olhar. Vou ligar. Aí, se você viu, pô, é... Você lembra? Toda vez ele vai embora. Mas eu tô tudo ali esperando. Acabei de falar que vai embora. Aí, não, eu falo, tá, fica quieto. Vamos. Ó o canal. É mesmo, ó. Se não é dinheiro, não engano, né? Chama o Fabinho. Rapaziada, ó. Fazer uma puxadinha no domingo. Foi mesmo, foi o Pardo. Não foi o Black, não. Foi o Pardo, cara. Escolheram aí, ó. Com a camisa do Corinthians ali. O Bardock. Aí, eu larguei o Rony e encheu o saco. Encheu o saco a semana inteira. Larguei pro Rony. Na mesma semana, o Gavião comeu. E o vídeo com o Gavião. A minha galera lá da área e ele fez assim, ó, com a cabeça. Você viu, cara? Ó, galera. O Gavião? Onde? O vídeo que eu vi. Ah, vi, vi, pô. Ele sentou na área e olhou pra baixo, assim, ó. Olhou pra baixo pra ver, não tava caro. Aí, galera, ali tá a colher do do Lima, rações, ó. Como pareceu aí hoje. Ó, galera, aí, ó. Tá aparecendo um vídeo aí. Colheu a matéria lá atrás, lá, cantando. Colheu de bola, rapaziada aí, ó. O Lima, o Adriel, o Ronaldo, o Johnny. Criou o cafezinho de sempre, né, mano? Já acabou. Os caras já tomaram tudo café, rapaz. Você é louco. Agora foi, hein? Agora aguenta. É, pô, é. É, aquela ali é ator, como que é? É, catriz. Um chama lá o outro, lá. Que veio aí, filho, todo contente com a colheira aqui. O Ken. O Ken doido. Ó o Ken doido aí, ó. Ó o Matheus lá cantando, ó. Seu nome? Ó o colheiro Samuel cantando lá, ó. Eu fico tico. Samuel, ó. É isso aí, galera. Tamo junto. Esse foi mais um vídeo aí, ó. Fichadinha, domingo. Quem ainda não se inscreve aí. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com a galera aí. Tamo junto. Não se inscreve aí. Temhar o sininho.